Olá agentes de YouTube, bem-vindos ao vlog mas dia 10 e 10 dias já se passaram, faltam 14 para o Natal. Olá agentes, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo nem tanto, já é tarde, são para 10 e 10 mas hoje já me pus a pé e já me vim deitar mais um bocadinho. Mas então, o que é que se passou? Eu dormi muito mal, tive insónias. Isto não me acontecia, ou acho que mesmo há anos. Já há muito tempo que eu queria dormir e não conseguia. Assim, demorar, adormecer, mais ou menos. Estou achando. A normal, isso acabava sempre por acontecer. Agora sim, basicamente, eu adormeci desde perto de meia-noite e dormi provavelmente até às 3 porque quando eu fui ver as horas eram 3 e meia e já estava acordada a um pedaço e mesmo esse sono despertava bastante, que foi uma altura que a Candy ainda estava muito desperta e como ela está no seio meia-noite e não sei quem, então eu despertava bastante. Mas pronto, dormi aí de 3 horas e depois dessas 3 até provavelmente 6, 6 e 4 eu não dormi nada. Estive sempre acordada. vi as horas às 3 e meia, vi as horas acho que 35 e depois ouvi um vizinho a sair, portanto eu suponho que tenha sido 6, 6 e 4, pronto por aí. E depois aí, por volta das 6 e 4, 6 e meia, ai Candy não te costes? Candy sim, desculpem, ela custou-se no telemóvel e ele caiu. Aí por volta das 6 e 4, 6 e meia, é que eu acabei por adormecer mesmo e portanto pus-me agora para as 9 e meia. Para quem dorme 9 horas, hoje umas 6 horeitas por aí. Mas pronto, já me soube melhor, porque realmente eu não conseguiria ficar com as 3 horas que eu ia andar o dia todo. Horrível, e até aqui a minha cara nem está muito horrível, até não estou com grandes olheiras, às vezes estou mais por outras razões. Mas pronto, foi isso, vou ter mesmo como pôr a pé porque pretendo ainda arrumar a sala, apesar de que pretendia fazer coisas agora de manhã, mas como não são coisas obrigatórias, porque como são coisas do género, ai quem? Eu ia preparar um post, queria fazer a minha meditação, coisas da minha rotina. Basicamente vou pular isso, vou deixar o resto do post de preparar que ontem já alinhei umas coisas, mas falta escrevê-lo e tudo. Vou fazer logo com o início da tarde, antes de ir para o trabalho e basicamente é isso. E a meditação vai ficar para outro dia basicamente. Por isso vou-me pôr a pé, vou vestir o roupa, vou tomar um pequeno almoço rapidinho e vou provavelmente dar uma limpadela então à sala. Porque vocês sabem que eu gosto sempre de adiantar alguma coisa, senão amanhã eu nunca sei muito bem como é que é nos horários e não gosto também de andar assim adepto e tenho trabalho para fazer, preciso fazer. Portanto suponho que amanhã será o dia, mas é isso. Não é Candy, não é filha. Vamos mostrar a filhinha e... Carrei no botão errado. Bom dia, gente. Hummm... Caralho... Assim... Bora lá porque... Ai hábimos que isto não acontecia. Até já. Bem gente, vou-vos mostrar aqui qual é que isto já caiu. Qual é que é a árvore de Natal? Árvore de Natal. A bolinha de Natal que saiu ontem, que não vos mostrei no vlog mas de ontem. E olhem que fofinha a luva do Nikkei. Pronto. Está aqui e vamos ver a ti hoje. Adiós. Uau. Que bonitinha. Isto aqui em cima está assim mais ou menos tentado protegido. Proteger. Não sei se vocês vão conseguir ver bem. Tenho ali uma tábua, que é aquilo castanho. E aqui a tampa do jogo, porque a menina Candy ontem fez as neiras. E então nós colocámos assim, porque já temos muita parte feita. E assim, se ela vier cá para cima e mexer, isto fica mais imóvel. Portanto, isto vai ter que ficar assim. Não há forma de arrumar, não é? Porque estamos em construção e enquanto isso as coisas ficam ali em cima da mesa. Que é esta parte mais central. Para aí que está desfocado. Que é esta parte aqui mais central. Mas também não tem problema nenhum, porque nós estamos a usar. Não faz mal. Já trouxe para aqui o aspirador. Vou então respirar. Antes vou só buscar um pano para limpar. Estou a beber o meu café. Estava a comer um bocadinho de bolo, mas deixou de me apetecer. Desisti. Então vou acabar com o meu cafezinho e limpar aquilo. É que estão aqui um bocadinho com... Este aqui... Estes são os outros de uma cancha de bolo. Alô, gente. Boa tarde. Mininha, diz boa tarde aqui às meninas. Boa tarde. Boa tarde. Então, gente. Passei aqui muito rapidamente em casa. Porque ele recebeu uma encomenda da Luke. E porque eu vou então olhar para este lado, obviamente não foi só por isso. E um cristal de Natal, opa. Como eu adoro. É o cristal da minha madrinha. Vou... Vou abrir. Vou abrir e vou... Cuscar... Nossa tradiçãozinha. Que lindo. Vou... Vou... Vou ler. Já veio. Já li o meu cristalzinho. Já abri a minha caixinha da Luke. Que é esta aqui. Que veio com esta encomenda. Porque normalmente eu tenho recebido... A primeira vez que eu fiz encomenda lá, que mandei 2 ou 3 livros em caixinha. E as últimas 2 ou 3 dias, eu não sei quantas vezes lá comprei. E eram tipo em um blopezinho. Mas como eram 2 livros e até assim alguma coisa... Pronto. Então vou partilhar aqui porque eu sei que a minha irmã não vai ver isto. A minha irmã só vê bons vídeos e não nesta fase em que está cheia de trabalho. Portanto, vou começar com o livro que eu comprei para lhe oferecer. É este. É vegan. É fácil. E são 60 receitas deliciosas com 5 ingredientes. A minha irmã não tem nenhum livro que seja diretamente dela. De cozinha. E eu acho que... Pronto. Acho que se enquadra. Eu escolhi este por ser vegan porque eu sei que o intuito dela é fazer uma alimentação cada vez mais afastada de opções de carne. Sabem? Então, pronto. Só potei. Ai, bolachinhas, brownie de chocolate salgado. Ai, gente. Eu acho que eu vou dobrar este livro com ela porque este também é um monte de giro. Mas pronto. Não é um livro que eu acho que seja propriamente barato. Acho que para livro de receitas também não é caro. Mas não acho que seja assim muito barato. Tendo em conta aqui as páginas e tudo mais. Ele... Este é da Denise Smart. Eu não sei o que ela é. Sinceramente, a gente não se faz ideia de quem seja esta senhorinha. Mas pronto. Eu quis trazer. Eu quis comprar para ela. Mas ele custa cerca de 20€. Normalmente ele custa sempre com 20% de desconto. Por volta dos 15€. E este aqui custa perto de 9€. Eu não tenho a certeza. Tinha que ver aqui no telemóvel. E também está constantemente em promoção. Deixem-me ver aqui então o e-mail que eles me mandaram. Este aqui é para o trabalho que eu optei. Ok. Portanto, deixa-me ver então aqui. A descrição. Ok. Exatamente. Este livro custa 18,80€. E este livro custa 8,90€. Pronto. Ficam aqui as sugestões e as apresentações. Portanto, para a minha irmã está a prenda arrumada. Ela tem um livro, tem uma quinzola e um quarteto de sombras. E top. E eu sou-me sincera. Eu vou passar o fininho para ela depois me deixar ver isto com calma. Porque parece ser muito interessante. Portanto. É isso gente. Vou arrumar isto. E agora eu vou trabalhar. Portanto, até logo. Estou parada no trânsito. Acho que houve um acidente. Pelo menos está muito lento. E eu vou passar a eliminar. Vamos andar agora. Vamos ver. Não sei o que é que se passou. Mas, só digo isto. Ainda bem que eu sou de seguir antecipadamente. Vocês não estão a perceber. Tenho aquele acidentesito que me atrasou um bocadinho. E depois cheguei aqui e apareceu um caminhão. Mesmo aqui, à entrada de uma cena que é uma rua de sentido único. Eu não conheço muito bem esta zona. Como vocês sabem, os sitios que eu vou trabalhar normalmente não conheço muito bem. Tive que dar uma volta. Demorei uma entrada. Uma entrada. Uma entrada. Pachada principal. Agora estão a passar a carro. Não são tipo a continuar o passeio. Olhem. Enfim. Isto é uma aventura. Agora bora trabalhar porque está quase na hora. Quase. Bem gente. Trouxe aqui a caixa onde veio os livros. E coloquei o passeio assim por baixo. O livro. Vou colocar aqui esta prenda que é que me isola. Que assim, além de tipo isto ficar mais seguro cá dentro. Quando ela abrir. Tipo basicamente a primeira vez esta prenda. E só depois é que descobre que afinal existia outra. Por isso. Ya. É. Asprene o Finnane aquí está aqui. Hum. É. É. Óbado pelisi 활용.